Alguns alunos pediram para poder fazer uma videoaula mostrando se existe condições de gerar um gráfico 3D para poder analisar esses dados aqui. A gente percebe que os dados eles estão dispostos aqui de acordo com o tipo. Então se a gente for analisar friamente, a gente vai observar que esses pontos que estão aqui no tipo 1 eles estão em um plano. Esses do tipo 2 em outro plano e esses do tipo 3 em outro plano. Então nós temos três planos de pontos onde a gente observa a largura, o tipo em relação à largura. Da mesma forma que a gente for analisar o tipo em relação ao comprimento também, pode ver que eu tenho três tipos e todos eles estão localizados, claro, no mesmo plano. O plano do tipo 1, o plano do tipo 2 e o plano do tipo 3. Então dessa maneira a gente pode pensar no seguinte, se a gente criar um par de eixos largura, comprimento ou comprimento e largura sendo x e y, a gente pode criar um eixo z que vai definir quem? Vai definir o tipo. Então dessa maneira a gente consegue fazer a visualização utilizando o recurso do gráfico 3D. Então aqui, procurando na biblioteca do, na documentação do Plotly, a gente tem essa forma de construir esse gráfico. Então ele vai ser o que? Ele vai gerar um gráfico com px.scatter 3D, que seria o gráfico 3D do Plotly. Vou entrar aqui com o data frame. Estou definindo aqui meu x como comp, como comprimento, meu y como larg. E o meu eixo z vai ser o tipo, como eu falei anteriormente. E as cores eu vou fazer de acordo com o tipo. E vou pedir para ele poder mostrar esse gráfico. Então vamos gerar esse gráfico através desse código aqui. Observa que ele criou ali, ó, o gráfico. Então se você aproximar com o scroll do mouse, né, você consegue observar os pontos ali de acordo com a posição que ele está. E aí com o scroll você pode deslocar aí para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, para a gente poder fazer uma rotação. Então rotação, a gente rotaciona com o botão esquerdo do mouse. Então ali ele mostra, ó, exatamente aqui o eixo z, aqui o eixo x, e aqui o eixo y. Normalmente a gente enxerga de que maneira? A gente enxerga ele dessa forma aqui, ó, com o x e y. Lá? x e y. E agora aqui a gente consegue enxergar ele nessa outra dimensão. Então, onde aqui eu tenho o tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acordo com o quê? De acordo com o comprimento. Se eu girar ele aqui, com o botão esquerdo, né, a gente vai observar o quê? A gente vai observar a largura e o tipo. Então a gente não tem a noção ali da profundidade justamente por causa do comprimento. Então, com isso aqui a gente consegue fazer essa análise, né, observando de forma visualização gráfica 3D, né, usando esse gráfico de dispersão que está disponível no plot.ly, para a gente poder ver exatamente esses grupos da forma como eles estão dispostos. E aqueles pontos que a gente já tinha visto anteriormente, né, que pode gerar alguma confusão, são esses pontos que estão aqui, ó. Pode ver que eles estão sobrepostos, né, em relação a tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 não, o tipo 1 já está bem definido, né, está longe aqui do tipo 2. Agora o tipo 2 e o tipo 3, eles têm ali uma projeção de pontos que pode, né, gerar aquela confusão, entre aspas, de como estão dispostos o ponto. Uma outra maneira aqui de fazer esse gráfico que eu encontrei lá seria dessa forma. DF, agora eu vou chamar X de largura, Y de comprimento, tanto faz aqui, é você que define o que você quer. Tipo, vou manter o tipo mesmo, né, no eixo Z. As cores vão ser de acordo com o tipo, eu posso colocar símbolos. Então, ele vai construir o gráfico de acordo com a cor e vai definir um símbolo para cada tipo, né. Poderia fazer um símbolo também em função do comprimento, só que não tem fundamento fazer isso daí porque tem vários comprimentos, né. Então, eu já vou definir em função do tipo mesmo. Então, cada um tem uma forma geométrica ali para cada tipo. observa que aqui é uma esfera, aqui é um cubo inclinado, aqui é um outro cubo. Então, aqui seria uma forma gráfica usando o quê? Usando também a figura, né, de acordo com o tipo do gráfico gerado. Mesma coisa que a gente viu anteriormente. São três planos. Esses três planos estão bem definidos para cada tipo. E aqui a gente tem a separação feita lá, comprimento e largura no eixo XY. Aumentando ali os parâmetros, aqui DF, largura, comprimento, tipo, a cor vai ser o tipo. Aí a gente vai definir também o tamanho. Aí a gente põe um tamanho máximo aqui que a gente quer para o tipo, tá. Que é o caso do size aqui. Então, ele está definindo um tamanho máximo aqui de 18. Então, de acordo com o tipo, ele vai aumentar o tamanho do marcador. O símbolo também vai ser feito através do tipo. E eu vou colocar ali um nível de opacidade. Que seria de 0.7, 70%. Aqui ele faz umas definições com relação ao layout. Não explorei isso daqui. Para mim, não vi ali algumas características. Tem questão de modificar esses valores para ver o que acontece. Então, aqui eu vou gerar o gráfico. Então, ali ele fez, ó. Exatamente do jeito que a gente tinha falado, né. Ele vai definir o tamanho, né, de acordo com o tipo. Também. Então, o tamanho do marcador, né. O tamanho do símbolo é definido pelo tipo. Quanto maior o tipo, maior o tamanho do símbolo. A gente pode observar mais de perto aqui. Que o tipo 1 é de menor tamanho. Depois vem o tipo 2 e o tipo 3. Observando isso aqui também, a gente pode ver por cima, né. Que seria a visão largura e comprimento. Vamos girar ele aqui, ó. Vamos pôr ele em uma outra posição. Para a gente poder ver, ó. A gente pode ver aqui. Está inverso, né. Aqui está crescendo para o lado esquerdo. Então, pode mudar ele ali, ó. Trazendo ele para cá. Para a gente poder ver melhor. Então, aqui, ele está fazendo eixos inversos. Então, aqui ele está começando menor. Aqui, ele cresce nesse sentido. Menor na esquerda, cresce nesse sentido. Isso aqui seria uma forma legal de poder fazer essa visualização do jeito que pediram aí. Queriam visualizar esses pontos, né. Do data frame na forma 3D. E uma outra maneira aqui que pediram também é se seria possível fazer um gráfico onde a gente pudesse analisar a dispersão em conjunto com a distribuição. Então, se ele se aproximaria de uma distribuição normal. Então, eu fui na biblioteca do Ciborne. Aqui, eu encontrei esse Joint Plot. Então, eu vou definir aqui X como largura. Y comprimento. O valor dos dados estão no DF, né. No data frame. E aqui ele vai fazer o quê? Uma regressão. Vou colocar limites para o eixo X. Limites para o eixo Y. Com essa cor. Cor M aqui. Pode modificar isso aqui também. Toma aí 7. Então, vamos ver aqui. Como que ele vai ficar. Então, aqui ele mostra os pontos. A reta de regressão desses pontos. A distribuição aqui para a largura. Deixa eu ver se é largura. É largura. A distribuição para a largura. A gente observa que tem ali dados misturados. Tem mesmo, né. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por isso que a curva aqui aparece desse jeito. Né. Essa distribuição. E o comprimento também, ó. Comprimento. A gente observa que tem aqui essa... Esse gráfico de barras, né. Que seria um histograma referente a esses pontos. Aqui tem alguns pontos referentes ao grupo 2. E uns pontos referentes ao grupo 3. E aqui ele faz o esboço aí da distribuição. Em termos para ver se existe uma normalidade dos dados ou não. Os pontos estão dispostos aqui. Lembrando que esse borne não é interativo, né. É só uma forma gráfica mesmo de visualização. Sem interatividade. Aqui vou alterar essa cor. Vamos ver se vai ter alguma modificação. Vou colocar aqui para G. Se ele muda alguma coisa na cor. Ah, ele muda assim. Ele muda de acordo com o que a gente coloca aqui. Então se a gente colocar vermelho. Aqui vermelho. A definição aí é R mesmo, né. Vamos ver se vai... É isso aí. Então pode alterar a cor da maneira que você quiser. Eu acho que esse cara aqui... Eu não testei. Mas esse cara aqui deve ser o tamanho dele. Vou colocar com 5 para ver se reduz o tamanho do gráfico. Já reduz. Então isso aqui vai ser o tamanho do gráfico. É diferente, né. Define tamanho e definir limite de eixos. Então o tamanho aqui ele está falando de um gráfico de 5 polegadas 5 por 5. O limite dos eixos para o eixo x é 3. O limite para o eixo y é 8. Então está aí o que pediram para poder fazer essa construção dos gráficos. Tanto o gráfico 3D quanto o gráfico de dispersão e análise de normalidade.